Instalando a MIUI 13 em segundos aqui no Redmi 10. Para isso, você entra na Play Store, baixa o aplicativo MIUI Downloader, entra nele, venha na área de Redmi, procure por Redmi 10. Clique nele, venha em MIUI Stable e depois venha na opção Global Stable. Venha em Download depois e vai pedir para fazer o download, você aceita. Após o download estiver concluído, você vai em Configurações e depois na área sobre o telefone. Você clica aqui onde está a MIUI e você clica algumas vezes aqui sobre a logo até aparecer essa informação em Funcionalidades Adicionais que estão ativadas. Vem depois aqui nos 13 pontinhos, escolher pacote de atualização. Clica nele, vai na área agora onde você baixou o arquivo, vou selecionar o arquivo que eu baixei e vou vir em OK. E irá aparecer essa informação aqui, seu dispositivo atualizará para a MIUI versão 13.0.1.0. Coloque em Atualizar e irá começar aqui a atualização. Após toda a atualização feita, ele irá pedir para que você reinicie o celular. E olha só, agora temos aqui a MIUI 13.0.1 em meu Redmi 10 e você pode fazer este mesmo procedimento no seu celular também.